Olá Larissa e a todos que estão acompanhando o Informativo TVU, eu estou aqui com o Nilton Cesar Lima, professor da Faculdade de Ciências Contábeis da UFO, para falar de um evento de premiação da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira de 2022. Nilton, conta pra gente como foi esse evento lá em 2022, quem foram os participantes? A gente realizou esse evento aqui em Uberlândia, a gente convidou todas as escolas a participarem do ensino fundamental e ensino médio e teve conosco os institutos federais, não foram todas as escolas e de participantes nós tivemos um público até pequeno, perto do que foi o tamanho de inscritos em 2022 pela UBEF, envolvendo cerca de 45 mil pessoas, no estado de Minas Gerais, representando o Triângulo Mineiro, tivemos 15 pessoas, e esses 15, tanto aqui do Instituto Federal de Uberlândia, quanto lá de patrocínio. E esse evento de amanhã, como vai acontecer, onde, quem pode estar participando? Isso, aí eles realizaram as etapas da Olimpíada, que é uma competição de educação financeira muito interessante, porque instrui, desperta, promove a educação financeira com os nossos jovens, que é um projeto de extensão nosso aqui na Faculdade de Ciências Contábeis, e eles realizaram essa competição em 2022, e de 15 pessoas nós tivemos 4 medalhistas, certo? E esses 4 medalhistas vão receber uma cerimônia de premiação, que vai ocorrer amanhã aqui no terceiro piso do bloco da reitoria, e a gente vai estar conosco, né, autoridades, o professor, o reitor, né, o professor Walder, estará conosco também, provavelmente o pró-reitor de extensão, que é o Helder, o nosso diretor, que também nos deu muito apoio, o professor Lucimar, e mais dois professores que também coordenam a UBF aqui na nossa região, que ela também lá da Faculdade de Ciências Contábeis, que é o professor Reiner, a professora Lísia, e demais professores da nossa faculdade, da instituição, inclusive dos institutos federais. Será esse momento aqui, vai ser a partir das 18 horas, no terceiro piso do bloco da reitoria. E já existe alguma previsão para a edição de 2023? Como que vocês estão planejando isso? Agora, em 2023, vai ocorrer novamente a UBF. Ela ocorre no segundo semestre, essa competição, que vai ser a quinta competição, terá certamente a presença aqui da nossa região, nós vamos estender os convites às escolas, novamente. O edital, assim que estiver pronto, a gente vai divulgá-lo, creio que agora, no mês de junho, a gente consiga fazer essa divulgação, estamos aguardando o professor Reiner, que é lá da Universidade Federal da Paraíba, que é quem coordena todos os demais coordenadores que representam a UBF. E assim que estiver pronto o edital, a gente coloca no ar, manda para as instituições, as escolas, para poder, então, fazer a participação. Muito obrigado pela sua participação. E lembrando que o evento de premiação inicia amanhã, às 6 da tarde, na sala dos conselhos superiores do campus Santa Mônica da UFU. Volto com você no estúdio, Larissa.